A jogar na zaga, mas o Barcelona deu uma paradinha. Aí o Messi, goleando para o Iniesta, ele protege. Passa de novo o Messi pedindo bola, recebeu, tirou da marcação. Que lindo, que lindo! Gol! E que golaço do Barcelona! Com o Iniesta e o Lionel Messi, brincando na grande área do Racing Santander. Um golaço de Messi! Tem óculos do Jato Clube para vender, porque se não o Caio Juna vai lá e compra. Olha o levantamento para a grande área, o toque de cabeça! Gol! É do Barcelona, Xavi! Com que liberdade, com que tranquilidade! Ele apareceu na pequena área, só para atirar do goleiro Tonho. Xavi, saiu da marcação, tem Messi ao lado dele, recebeu. Saiu do Messi, olhou a passagem lá do Xavi, olhou para o Iniesta, tirou da marcação. Com que jogada na trave, olha o Messi na sobra! Gol! É do Barcelona! Lionel Messi, Iniesta, e dá para dizer, com tabela na trave, Messi! O décimo gol dele no Campeonato Espanhol!